Olá, gente! Vamos para a correção da nossa quinta aula, cujo tema é ginástica postural, ginástica de reabilitação e ginástica esportiva. Na questão 1, a gente tem a afirmativa sobre a ginástica postural. Então, item A, exercícios voltados para modificação da composição corporal, como desempenho das funções orgânicas e a aquisição ou manutenção do condicionamento físico. Não, né, gente? Essa aqui compete à ginástica de condicionamento físico. Item B, tem o objetivo de reabilitar movimentos comprometidos de forma parcial ou total? Reabilitar está, compete à ginástica de reabilitação. Já não é o item B. Item C, tem como características a sessão de séries e repetições planejadas de exercícios com intensidade e frequências definidas? Também não, essa característica compete à ginástica de condicionamento. Item D, ginástica preventiva que melhora a postura e o bem-estar, cujos objetivos são o fortalecimento da musculatura de apoio da coluna e das articulações e o alongamento das principais cadeias musculares que influenciam a postura corporal. Então, tá bem claro, né, gente? Ginástica postural. Então, item D. Na segunda questão, a gente tem, são benefícios do RPG? RPG. Item A, combater a dor nas costas e realinhar a coluna, eliminar a dor ciática, curar o tosicolo. Dentre aquelas características do RPG, né, a gente tem bem claro, né, combater a dor nas costas, né, o que é o RPG? Reeducação postural global. Então, dentre as características, a gente tem exatamente combater a dor nas costas, realinhar a coluna, eliminar a dor ciática, curar o tosicolo. Então, o item A já é o item verdadeiro. Na terceira questão, a gente tem, podemos classificar os desvios posturais em lordose, cifose e escoliose. Sobre a lordose, é correto afirmar. Com relação a essa questão, eu queria dar uma, fazer uma observação, que nossa coluna, ela, normalmente, ela já tem essa curvatura, né, já tem uma lordose, já tem uma cifose. A escoliose, não. Mas quando se torna um problema, né, de saúde, quando se torna uma questão já de desvio postural ou de necessidade de um acompanhamento médico, é quando, por exemplo, na lordose, se torna hiperlordose, hipercifose. Então, assim, normalmente, a gente já tem uma pequena curvatura, né, algumas pessoas já têm uma coisa mais acentuada, mas que é normal. Mas o que se torna passível de um cuidado médico, a procura de uma condição mesmo de reabilitar, né, de melhora, é no caso de ficar, de ser uma hiperlordose ou hipercifose. Então, vamos lá. Sobre a lordose, é correto afirmar. A lordose, a gente sabe que ela está localizada na região lombar, tá? Então, item A. É a rotação do desvio da coluna que faz com que ela apresente uma curva lateral forma de S. Não. Forma de S, a gente viu que é a coluna quando tem a escoliose, né, que forma uma espécie de S. Item B. É o aumento anormal da curva lombar, levando a uma acentuação da lordose. Lombar normal. Então, lordose lombar normal, nós temos, né, mas quando há um aumento anormal, a gente chama hiperlordose. Então, seria o item B, né, só pra ver os outros itens. Item C. Define como aumento anormal da concavidade posterior da coluna vertebral, corcunda. O corcunda, a gente associa a cifose, né? Item D. É a diminuição anormal da curva lombar. Diminuição? Não. É o aumento, né? E o item D depende em grande parte da idade que ela inicia e da magnitude do ângulo da curvatura durante o período de crescimento da adolescência. E isso compete à escoliose. É uma das características. Na quarta questão, a gente tem a ginástica de reabilitação, tem o objetivo de reabilitar movimentos comprometidos de forma parcial ou total. Enquanto a ginástica laboral tem o objetivo de promover a saúde no ambiente de trabalho, evitar lesões de esforços repetitivos, que é a Lé, e doenças ocupacionais. São executadas consecutivamente por... Então, quem é que realiza a ginástica de reabilitação e a ginástica laboral consecutivamente? É um técnico de futebol e personal trainer? Não, né, gente? É um fisioterapeuta. O fisioterapeuta, sim, ele faz a... Ele executa a ginástica de reabilitação. Mas o médico não é quem faz, quem promove a ginástica laboral. Então, o item B está errado. Item C, enfermeiro e professor de educação física? Errado. Item D, médico e enfermeiro? Também não. Item E, fisioterapeuta? Exatamente, com a ginástica de reabilitação. E o professor de educação física com a ginástica laboral. Então, o item correto é o item E. Na quinta questão, a gente tem ginástica esportiva é aquela que tem como razão de ser a competição, a disputa por medalhas, os títulos e os prêmios. A ginástica esportiva reconhecida pela FIG, Federação Internacional de Ginástica, compreende. Item A, ginástica laboral. Gente, ginástica laboral já está exclusa esse item. Porque ginástica laboral não é uma ginástica esportiva, né? Item B, ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica de trampolim, ginástica acrobática e ginástica aeróbica. O item B é o correto, tá? Vamos só descartar os outros itens. Item C, ginástica localizada? Não é. Então, está excluso. Item D, ginástica de consciência corporal? Falta um L aqui. Também não é. E o item E, ginástica postural? Também não é. Então, item correto da quinta questão, item B. E nós encerramos aqui a nossa correção da atividade 5. Desejando a vocês muita saúde com suas famílias, né? Espero que seja um momento final em que vocês possam avaliar todos os conteúdos do segundo trimestre. Procurem usar estratégias, se concentrar nesse período, pra gente se preparar pras próximas, né? Nós vamos ter aula de revisão e vamos ter a nossa avaliação bimestral. Então, muita paz pra vocês, saúde, bons estudos e fiquem com Deus.